Os partidos políticos da oposição, PRS e UNITA, admitem que nas eleições que se aproximam no país, o principal adversário político, a nível da província de Melanes, perderá alguns ou todos os lugares no Parlamento Angolano. O secretário provincial, o Partido de Renovação Social, admite que a vitória dependerá da confiança do eleitorado, que despertou e pensa em dias melhores, ao contrário dos cinco deputados efetivos que o MPLA detém desde as primeiras eleições gerais. Se o povo termos aquele bom senso e quer deixar de sofrer, vai eleger o PRS como uma das melhores opções para a governação futura dos cinco anos. O PRS conquistou cerca de 500 novos militantes, desavindos dos partidos agora e EFNLA, nesta região de Angola. Nós tivemos também perca. E dessas percas que tivemos, o partido está recuperado com muita força. Até o exato momento nós temos aqui alguns membros que já fazem parte das nossas forças políticas. Eu encontrei uma nova dinâmica política, fui recebido como um homem honrado e na realidade isso é o que eu esperava. E não saí sozinho não, saí com mais militantes. Totalizando, já estamos em 56 militantes. O 24 de agosto deverá ser uma data histórica para a UNITA. Defendeu, no final de semana, o secretário provincial da Claro Organização Política, Marda Mescalunga. Então, os cinco deputados que nós temos em Malãs, são todos do partido do MPLA. Quando estão na Assembleia, ninguém discute sobre a província de Malãs. Só defendem o partido que lhes mandou lá. Estamos a entender. E Malãs só está podre por causa dos 5-0. Esse desafio é para os malanginos, companheira. Os nossos irmãos que vão ficar na oposição ao MPLA, não é o fim da vida. Também, se calhar, a alternância vai os fazer bem. Estão cansados ou não estão? Eles podem aprender conosco. Porque quem está a jogar, se calhar não vai ver como está a jogar. Mas, estando fora do campo, pode ver que andou a falhar aqui. Quando um dia voltar a jogar, vai melhorar. Não podemos ter medo ou falar baixo de que vamos ganhar. Nós temos que acreditar primeiro em nós que vamos ganhar. Isso chama-se atitude positiva. Temos que ter uma atitude positiva. O apoiante de Adalberto Costa Jr. referiu... Também não estamos a pedir. Como estão a dizer que o engenheiro não estudou. Vamos agora para as eleições. E isso acontece em qualquer parte do mundo. Os candidatos têm que ir a debate na televisão e na rádio. Não é verdade? Queremos debate entre João Lourenço e o engenheiro Costa Jr. E isso aí é isso para a Voz da América. Vamos para votar na unidade. Vamos ao Congresso! Sobre for ela!